O que que a gente escolheu, que não sei o que Essas coisas assim, tá bom? Então eu vou abrir uma caixinha Porque aí a dúvida de alguém pode ser Dúvida, curiosidade, né? Pode ser a sua também Então faz lá que aí eu respondo aqui que fica melhor Ai, deixa eu entrar nessa ca... O que? O que você faz aí? Eu posso entrar? Você fala pra eu, você fala pra mim Você vai fazer pão de queijo e café, né? Eu vou fazer pão de queijo e café mal O pão de queijo tá no forno Eu posso entrar na minha casa? Mas agora não pode Eu sinto muito Você limpou a casa? Eu limpo agora Mas eu preciso entrar pra terminar de arrumar Se você vai entrar, eu preciso tirar a vagina Porque eu sou suja? Se o pé é muito suja, eu tô lento Eu fui entrar sem sandália Tu é porteira agora, vai ficar na porta mesmo Sai daqui, você falou? Se você quer entrar agora, paga 5 reais Porque eu trabalho muito difícil, você sabe? Sim, são dois banheiros Um social, que é pra visitas E ele é pertinho do escritório E tem o do nosso quarto Que o quarto é suíte Quarto e banheiro Pode ir Depois que a gente casar no civil Ele vai ter a carteirinha RNE Registro Nacional de Estrangeiro A gente tá pensando ainda Se ele vai se naturalizar brasileiro Tem como também Mas a gente tá pensando E aí ele tem os direitos também De tirar tudo O Kai Faz aniversário dia 17 de novembro Eu sei Então gente O nosso piso Ele não é branco Ele é cinza Tá vendo? Esse daqui É o do banheiro E esse da casa É um porcelanato Cinza Fosco A gente não comprou brilhoso E é maravilhoso de limpar A gente limpa aquele bichão ali Facinho, facinho Eu sou publicitária desde 2012 E eu gosto muito de trabalhar pra mim mesma Então eu sempre tive uns freelas assim Uns clientes Aqueles que ficam, sabe? Aí eu trabalho com Tudo que o cliente precisa De marketing, de arte Eu faço Eu fico mais na parte criativa Vocês veem como eu sou elétrica Crio um monte de coisas Então desde sempre eu trabalho na criação Aí eu faço as artes Aquelas coisas bonitinhas Faço edição de vídeos Essas coisas Não, essa casa Ela era pra ser da minha irmã Ela que fez a base toda e tal Tanto é que eu falo Que o quarto ser aqui E o banheiro ser do jeito que é Não fui eu que escolhi Já tava tudo pronto a base E como ela desistiu Ela mudou de planos E eu tinha emprestado Grande parte do dinheiro Pra ela construir a casa Ficou por isso mesmo Tipo, ela parou de me pagar Porque ela me pagava mensalmente O dinheiro que eu tinha emprestado pra ela E ficou um negócio aí entre a gente Ah, uma outra curiosidade Minha irmã começou a construir essa casa Eu tava na Irlanda Então eu não participei Não vi nada assim Quando eu cheguei Eu acho que tem algum vídeo Eu vou ver Tava só o cimento Só a base e zona mesmo Só o bem grosso Não era o nosso plano inicial Ficar no Brasil A gente iria fazer outro intercâmbio Mas acontece que estamos na pandemia E aí a gente deu uma adiada E resolvemos ficar aqui A casa já tava a base pronta Aí falamos Não, vamos Vai ser rápido Sim, a casa é só nossa E de Doraemon Que ele é o dono da casa Mas fica em cima da casa da minha mãe Eu gosto Porque eu pensei que eu ia Não ia custar muito Mas é uma segurança E o suporte que tem dela também Eu sei que não é a realidade De todas as famílias De ter essa boa convivência Mas a nossa é muito tranquila Claro que tem as brigas De vez em quando Mas eu acredito Que o suporte A segurança que você tem É muito boa Porque pode ser que um dia Quando a gente quiser viajar Já vai ter com quem fica O Doraemon Quando a gente sai A Amanda vem aqui E pega ele E quando eu engravida também Eu já vou ter o suporte Das minhas irmãs Da minha mãe Que é super experiente Eu só vejo coisa boa Só benefícios Aqui tem aquela negócio De privacidade A gente tá na parte de cima Então a gente tem mais cuidado Pra não fazer tanto barulho Quando é de madrugada E tal E a nossa rua Já é muito barulhenta Então estamos acostumados Com barulho Meu Deus Eu não tenho nem do que reclamar Este homem Ele é Não precisa nem pedir Gente Claro que tem as brincadeirinhas De ele não arrumar a cama São hábitos Eu também não tenho hábito De arrumar a cama cedo Mas eu tô querendo Ter este hábito Mas o Kai Acredito eu Que a vida dele O jeito que foi Fez ele crescer muito rápido Ele ficar independente Sabe Porque ele perdeu a mãe Com 13 anos Então ou ele fazia Mas eu não tinha ninguém Pra fazer E ele cuidava muito Da irmã Da casa Então Ele é um homem Muito independente Muito pelo coletivo Também Porque ele sempre Teve que cuidar Das pessoas E depois que ele cresceu Ele foi viver E compartilhava a casa Também Então ele tem muito disso No comportamento dele Então Não somos muito experientes Nessas coisas Eu pedi muita ajuda Da minha mãe Mas com base Na experiência dela Realmente as coisas Pra construção Estão bem caras Por causa da pandemia Tá complicado A gente teve que fazer Muita pesquisa Chorar muito Desconto Mas A gente conseguiu Muitas promoções Eu acho que foi sorte Foi Deus mesmo Porque o piso A gente comprou Na promoção Revestimento Pessoas boas Atenderam a gente Que deram desconto Minha família Ajudou muito Meu pai Por ser o cunhado Do meu pai O pedreiro Que fez o piso De excelente qualidade Um trabalho assim Excelente gente Ele fez um preço bacana Meu pai tá aí Ajudando a gente Em tudo E ele não cobra nada Mas material De construção Mesmo Tá caro Seu nome é Kai? Sim Meu nome é Kai Como é seu segundo nome? Lun Primeira Kai Segunda Lun Humanity Kai Tá bom? Humanity Só Deus sabe Um cu Cu pop Ai gente Não sei Vai ser aos pouquinhos Não tem previsão não Vai ser até Quanto dia tiver dando No civil Já é mês que vem Se Deus quiser Provavelmente Com certeza vai ser Pelo amor de Deus Provavelmente Mês que vem Já é o civil Agora Festa Festa Essas coisas Só Essa pandemia Que vai dizer Então Não sei falar Tecnicamente assim Se tem alguma coisa Mas esse aqui Menino Não tem que reclamar Não Bom demais Só passar aquele Aquele bichão Mope ali Rapaz É bom demais Então Esse porcelanato De acordo Com a minha mãe Ela diz Que se tacar Aquele sabão Em pó E esfregar Arranha E eu acredito Nela Porque ela é experiente A gente só usa Detergente Encolou E um negocinho De cheiro Casa Flow Muito pelo contrário Ela ficou super feliz Porque foi um alívio Porque ela estava pagando Mensalmente E quando ela construiu Essa casa Ela tinha uns planos Entendeu E não deu certo E tudo mudou E ela não sentiu mais Vontade de ficar aqui Então Nós somos bem de boas A gente se poupa Sabe Não bagunça tanto Eu sou bem mais bagunceira Que ele Mas E ele fica com as coisas De Doraemon Eu fico com a parte Mais de escritório E tal De organizar As coisas da loja E é muito tranquilo Sabe Muito justo Porque os dois trabalham Em casa A gente trabalha junto E aí a gente Vai fazendo Igual hoje Nós dois tivemos juntos Como eu arrumei O quarto Mais assim Empesa pesada Ele ficou com a casa De passar pano E sempre foi assim Quando a gente dividia Quarto lá na Irlanda Eu começava a fazer as coisas Ele via eu fazendo Ele ia também fazer Muita iniciativa Sabe Aí às vezes eu falo Ah faz isso aqui E eu faço isso aqui Enquanto eu faço isso aqui A gente divide muito É muito tranquilo mesmo Daí Tem vezes que eu dou a doida Principalmente quando eu tô perto de menstruar Que eu quero arrumar a casa Quero ficar sentindo a casa cheirosa E tal Ele me acompanha Porque eu sinto muita dor Quando eu tô menstruada E eu fico agoniada Fico chata Então eu faço tudo antes Todo mundo fala isso Gente É porque eu sou filha De uma nordestina retada Minha mãe é de Sergipe Meu pai Ele nasceu em São Paulo Guzolândia Mas a família dele Meus avós Tudo do Ceará Então Tudo nordestino E como vocês já devem ter percebido Minha mãe e meu pai Tem um sotaque bem puxado Então eu peguei Eu fui criada mais pela minha mãe A convivência Eu peguei todas as expressões Tudo ficou E eu falo muito parecido com ela E eu não sou brasileira Eu sou goiana Nasci no Goiás Um fato curioso Engraçado é que Antes de ir pra Irlanda E as pessoas Os outros brasileiros Que estavam lá De que parte do nordeste Que você é, Aline? Eu falava Não, não sou do nordeste não Sou de Brasília E eles se assustavam assim Tipo Brasília, mas você tem tanto sotaque Aí eu ficava Eu não É porque minha mãe é nordestina Meu pai também Minha família toda Aí depois Que eu comecei a criar conteúdo pra cá Vocês falando e tudo mais Que eu vi Que era tão puxado Porque antes Eu não tinha essa percepção E depois disso Algumas coisas do passado Situações na escola Na faculdade Fizeram sentido Porque Os brasileiros Normalmente eles falam Que não tem sotaque E eu me expressava demais Eu falava Oxe, rapaz Vou fazer assim Não sei o que E a galera A galera achando O meu barato Que eu era de outro canto E agora eu entendo Por que as pessoas Pensavam isso E pra mim não Pra mim eu tava Falando a mesma coisa Que eu falava dentro de casa Do jeito que eu falo assim E tava de pau É algo Que eu quero muito testar Inclusive Vou aproveitar esse espaço Agora que tem várias pessoas E com certeza Algumas de vocês Devem usar Me falem O que mudou na vida de vocês Como que funciona Me falem aí as coisas O positivo Negativo Tudo E eu tenho uma certa frescura Minha virilha é fresca Ela tem alergia Dos absorventes Alguns, né E aí Eu acho que seria uma boa Porque Além de economizar, né Ajuda na natureza E tudo mais Porque absorvente Pelo amor de Deus Eu já quase comprei Aquelas calcinhas Pants Que ela é a calcinha Menstrual Ela tem tipo um gel Sei lá Vocês também usam essas Me falem Se vocês gostam E tal Que o coletor Tem que enfiar Né, minha gente Tem que enfiar Você tem apocapodi? Tem Não, eu não tenho Quem para essa? Tem Tem Quem falou? Eu E você? Dois ou três semanas Não caga? É, tu tem isso Cagauna Vai, que é repetida Na live Qual é o sino de você? Eu sou escorpião E a Aline é Pequizosa E o zona Não, eu não era para falar Qual é o lugar, Kai? Você quer visitar o Brasil? Eu quero tudo Eu quero viajar tudo Em Brasil Depois da pandemia Qual é o primeiro lugar O primeiro Mas o primeiro É o Valdequê De umidade Era aí Kaline O Kai está ficando Com o tanque O que? Oh, aqui Muito bom É Que Eu Pode Dormir aqui Tá bom? Que tanque O que? Você está pegando Muscles Em o seu Velho Muito, muito obrigado Todo dia Acatá minha Mentiroso Que tu não foi hoje Hoje é Rebozoar Amalhar mais Tá bom? O que você mais gosta De fazer comigo? Falar comigo Não Comigo Aline O que você mais gosta De fazer? Juntos Juntos O que? Preguiça Pior que ele não falou Nenhuma mentira É bom demais Preguiça Gente Fazer nada Hoje a gente Trabalhou demais Meu Deus do céu Kai No futuro Você quer viver no Japão? Se tem oportunidade Oportunidade Pode Tentar Sim Kai Você e eu Kai e Aline São muito safadinhos Nós somos safadinhos? São ou não? Qual comida Aline faz Cook Is your favorite? Então Aline nunca faz Comida para mim Eu não acredito Que tu põe água Na tua cara Como que tu fala Que eu nunca faço As coisas Para tu mentiroso O que você mais gosta Que eu faço E você fica Hummm Hummm Soba de Watitabau É Exertais Watitais Comanda turst O que você mais gosta É O que você mais gosta E aí